Troca de farpas entre o Wolff e Marco continuam e também o salário dos pilotos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já peço perdão pelo longo período sem postar, meu microfone morreu e agora estou voltando testando um novo, então deixe seu feedback aí se está legal ou não. Mas já tivemos vídeo lá no Ressaca Express falando da possibilidade de uma Williams Red Bull, isso mesmo, Williams com motor Red Bull, dá uma olhada lá e agora vamos falar sobre duas notícias interessantes. A primeira, aquela que não afeta tanto assim, do salário dos pilotos, isso porque um jornal britânico acabou colocando o salário dos pilotos na temporada 2021 e claro, esses salários estão em libras, tenha isso em mente. Também vale dizer que aqui não está englobado questões como patrocínios ou às vezes bônus, então é somente o salário dos pilotos mesmo. Falando rapidamente a lista aqui para você enquanto passam algumas imagens de fundo aí, Yukitsunoda é o que recebe menos, 364.900 libras por ano, também vale dizer que é anual. Logo em seguida vem George Russell, Latifi, Mazepin, Mick Schumacher e Giovinazzi recebendo 730.800 libras. Logo em seguida temos Pierre Gasly, Esteban Ocon e Lando Norris recebendo 4 milhões de libras, Sérgio Pérez na casa dos 6 milhões de libras, Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Carlos Sainz e Valtteri Bottas com 7 milhões de libras, Charles Leclerc com 9 milhões, Daniel Ricciardo com 11, assim como Sebastian Vettel também 11. E no pódio dos salários nós temos o veterano Fernando Alonso com 15 milhões de libras, Alonso que está voltando para a Fórmula 1 agora, está fazendo uma boa temporada, está realmente mostrando muito serviço e mostrando que mesmo aos 40 anos consegue entregar bastante resultado e claro ele vem aí com o sonho do tricampeonato, vai conseguir? Não sabemos, mas o Alonso está em busca do tricampeonato. Na segunda posição temos o Max Verstappen com 18 milhões de libras por ano, Verstappen que já tinha um salário bem alto também, agora então disputando título, tendo um carro finalmente para poder brigar por vitórias constantemente, é o segundo que mais recebe o que é meio óbvio, já era esperado que um piloto como Verstappen que já tem várias vitórias na Fórmula 1, já vem disputando título agora esse ano, tivesse um salário um tanto quanto alto se comparado aos demais. E na primeira colocação também para surpresa de absolutamente ninguém, nós temos Lewis Hamilton com 22 milhões de libras, vale dizer também que Hamilton teve seu salário salário bem reduzido com relação aos anos anteriores por conta da pandemia, não somente Hamilton, né? Vettel, vários outros pilotos que recebiam muito acabou tendo o salário reduzido, não que o que eles recebam agora não seja muito, né? A gente tem que deixar isso muito claro também, mas o salário foi sim bem reduzido, se você considerar que o Hamilton recebia muito mais que isso, quase o dobro disso até pouco tempo atrás, é um baita golpe a nível de finanças para o Lewis Hamilton e também agora contratos aí que às vezes alguns pilotos fazem por produtividade, né? O Raikkonen fazia contrato por produtividade, não sei se esse atual necessariamente está passando por isso também. Mas esse é o ranking dos pilotos quando falamos de salários, você tem alguma coisa aí que você acha que está estranho, o Tsunoda em último é algo que você já esperava, ele é novato, né? Por ser novato eu acredito que não é tão assim absurdo falar que o Yuki Tsunoda tem o pior salário de todos, lembrando que não está contando bônus. O que me surpreende são pilotos como por exemplo o Walter Bottas, ficando bem para baixo se comparado ao seu companheiro de equipe e também o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez recebe menos da metade, três vezes menos na verdade, que o Max Verstappen, para você ver como a pandemia afetou bastante e um piloto veterano como o Pérez recebendo três vezes menos que o seu companheiro de equipe e o Bottas recebendo também três vezes menos que o seu companheiro de equipe. Mas diz aí nos comentários o que você achou disso. Agora vamos para a notícia principal que é a capa deste vídeo. Hamilton Marco ensinou que Lewis Hamilton teria fingido uma dor no pescoço que estaria fazendo um drama com relação ao que aconteceu na Itália, né? Quando o carro de Verstappen passou por cima do de Hamilton e a princípio bateu no capacete do Hamilton também, o pneu, e Hamilton estaria sentindo dores no pescoço e nas costas. Hamilton inclusive citou que visitaria um especialista para ver a situação da sua saúde, se ele poderia correr no próximo grande prêmio ou não. Então Hamilton Marco falou que sim, pode ser um drama, um show, como ele mesmo falou, de Lewis Hamilton e que a Mercedes é ótima em fazer shows. Mas Toto Wolff não gostou muito disso. Wolff e Marco já não se bicam há muito tempo, são caras que não se dão muito bem, existe um certo respeito entre o Christian Horner e o Toto Wolff, mas entre o Wolff e Marco não existe. O Wolff então lembrou do que Nick Lauda falava, então numa entrevista ao Soi Motor ele acabou afirmando o seguinte, o senhor rabugento é nossa arma mais forte, Nick sempre disse, todo ataque externo fortalece nossa equipe. E Nick Lauda não falou isso de mão beijada não, na época que Nick Lauda falava isso era também relacionado ao remute Marco, já que Marco é conhecido por ser polêmico, falar o que vem na telha e com isso às vezes as pessoas não gostam muito do que ele fala. É claro que é uma questão midiática, remute Marco é um cara que nós sabemos que ele fala, 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 mas ele é muito bom no que faz. Ano que vem sete pilotos dos 20 do grid são da academia da Red Bull ou melhor vieram da academia da Red Bull, é algo absurdo, é algo que nós temos que dizer que é sim muito bom. Só que a Mercedes, no caso Toto Wolff, é um cara mais midiático, é um cara que ele passou uma áurea de bonzinho, sendo que na verdade não tem santo ali, eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Toto Wolff, ele mesmo agora, depois do grande prêmio da Itália, falando que Verstappen fez de propósito, exatamente a mesma coisa que a Red Bull ficou falando depois da batida na Grã-Bretanha, mostra que na verdade o que tem ali são pessoas que lidam de forma diferente com a imprensa, com a mídia. Toto Wolff sabe capitalizar melhor a imprensa, a mídia, pro seu lado do que Christian Honner e remute Marco. Toto Wolff vem com discursos prontos, bonitos, mas na hora do Vamos Ver, ele acaba mostrando que é como qualquer outro lá dentro. O Christian Honner tinha falado que o Albon não estava assinando com a Williams porque o Wolff não queria, ele estava intervindo nessa contratação e aí as pessoas massacraram o Christian Honner nas redes sociais, mas aí o Toto Wolff veio ao público falar, sim, nós estamos aqui conversando com a Williams e eu não vou deixar o Albon vir a não ser que ele rescinda com a Red Bull. Olha só então pra você ver como funcionam as coisas na Fórmula 1. O resto da história você já conhece, o Albon foi contratado, ele tem ainda um certo vínculo com a Red Bull, mas é um vínculo que não deve durar muito tempo, principalmente após a chegada dele na Williams, apesar daquilo que falamos no vídeo lá no Ressaca Express. Mas enfim, o Wolff e Marco vão trocando farpas, trocando acusações, um chamando o outro de rabugento, o outro falando que é fingimento, que é um show e a Fórmula 1 só tem a ganhar com isso, eu também, porque gera conteúdo aqui que nós sabemos que tudo é definido no final das contas dentro da pista e neste momento nós temos Max Verstappen liderando o campeonato de pilotos e Red Bull e Mercedes estão brigando tanto no de pilotos quanto nos construtores ponto a ponto, palmo a palmo, metro a metro, pra decidir esse título que a gente espera que vá pra pista de Abu Dhabi e que as mudanças em Abu Dhabi realmente permitam uma corrida bem legal e não uma corrida ruim, xoxa, como já vimos várias outras vezes. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, fala de qual lado você está, Toto Wolff, Hermo de Marco, nenhum dos dois? Fala aí, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever e ativar o sininho, porque semana que vem tem corrida, não se esqueça. Um grande abraço, valeu e falou!